Pessoal, tem uma árvore aqui que é feita a cortiça. O nosso guia vai explicar. Essa árvore se chama sobreiro. É uma árvore que depois de plantada, ela leva nove anos até poder arrancar a primeira casca dela, que é justamente a cortiça. É a casca da árvore. Depois dos primeiros nove anos, em sete em sete anos, é que pode extrair a cortiça da árvore. Então ela, até um metro e vinte, um metro e meio, mais ou menos, de altura, dependendo do tronco da árvore, do tamanho da árvore, é arrancada, então, toda em volta do tronco, a cortiça, que é a casca dela, em sete em sete anos. Ok, ontem nós encontramos uns artigos feitos de cortiça e eram caros demais, não foi, Alice? É, muito caros, viu? Porque o negócio, o processo é demorado. A cortiça, antigamente, era utilizada só para as rolhas das garrafas de vinho. Hoje em dia, vocês estão indo agora à Évora, vocês vão ver até vestidos feitos de cortiça. Bolsas, sapatos, chinelos, cintos, tudo feito na cortiça. E é um material que dura como couro, tem a durabilidade do couro, é por isso que é caro. E é um material que dura como couro, tem a durabilidade do couro, é por isso que é caro. E é um material que dura como couro, tem a durabilidade do couro, é por isso que é caro. E é um material que dura como couro, tem a durabilidade do couro, é por isso que é caro. e é um material que dura como couro, tem a durabilidade do couro, é por isso que é caro. Vejam só quem vem aí Um gigante Olha ele Nossa Imenso E aí 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 E aí